Tudo carro com ano de garantia aqui, você tem por exemplo, qual desses aqui que é qualifaz? Todos os carros selecionados que entram nesse showroom são qualifaz. Ah é? Todos os? Quando ele não é aprovado, eu passo ele pra lojistas, pra revendedores, ou passo por um preço mais barato. O carro entrou no seu showroom? Entrou nesse pátio aqui, ele é considerado qualifaz. Tem um ano de garantia? Tem um ano de garantia, é. O que é o carro e não ligar a chave, pra quê? Tem um ano de garantia. Aí você vai, pode sair com o seu carro tranquilo, traz o cheque, faz o cheque, E aí você tem áudio aqui, você tem A6, você tem... Tem A6, A4, A3, tem o Stratus, tem o Neon, tem BMW, tem Mercedes, Vectra, qualquer tipo de carro que você imaginar, a gente sempre está recebendo, se não tem no momento, está entrando na troca. Está entrando na troca. Tendo de qualificado como qualifaz, você vem aqui, compra e vai embora. Logo, logo você está inaugurando ali a área VIP pros clientes da Diana. Conta aquela história, vem cá Ramon, conta aquela história. A gente estava conversando aqui, o Ramon estava contando a história da área VIP. Essa área VIP, por exemplo, é uma área que você vai ter um atendimento totalmente diferenciado. Por exemplo, eu tenho o meu Audi e trouxe o meu carro para fazer uma revisão aqui. Cápida. Aí você vai ter qualquer tipo de carregador de celular para você pôr o seu celular e esperar gravar. Se você tem um problema para resolver na sua firma, em termos de computador, você vai ter um VIN, internet e um terminal para você ligar o seu computador. Você vai estar trabalhando na Germana esperando o seu carro fazer a revisão. Ah, que show. Sei, né? Se não existe. Se não existe. Que show de bola. É só trazer o talão de cheque e com certeza você fará o melhor negócio. Ah, um detalhe importante. Você já conhece a Germana e você vê que a gente grava em vários espaços dentro da Germana. Quantos metros você tem? Hoje nós estamos em primeiro lugar com 7.800 metros de área coberta. 7.800 metros de área coberta. Você não vai comprar o seu carro Qualified só se você não quiser. Agora, se você quer qualidade, quer garantia, vem na Germana, certo? É, duas EV do Suárez 1040, telefone 61918000. E não pode esquecer? Esse talão de cheque, esse aí, senão não entra bem na fila. Não entra, né? E o Ulisses viajando, viajando, viajando. Ulisses viajando, viajando. E você ensinando como é que vem. E nós aqui trabalhando. Tá certo. Eu não perco, Adiano. Tá bom.